Tec Plus Lastique da Quartisolite, ele é um impermeabilizante apropriado para piscina. A caixa vem com 18 quilos e ela rende 1,4 quilogramas por metro quadrado, consumo por demãos. Então, ela é para piscina, é indicado para reservatórios, para lajes, indicado para piscinas, reservatórios elevados. Então, ela é totalmente indicada para áreas que sofrem movimentação, como grandes lajes. Você pode usá-las na laje, mas primeiro você tem que ajeitar o localzinho, né? Você fez a laje depois que morreu lá o piso. Morreu o que a gente chama de morreu? É porque ele já está bem sequinho. Você vai colocar lá o piso, você espera lá até ele ficar seco. Aí, depois que ele estiver seco, ele fica uma poeirinha. Você vai varrer, vai limpar e é que você vai passar ele. Como é ele? Ele é assim, ó. Deixa eu abrir para vocês. Ele vem um componente líquido e ele vem um componente em massa. Você não pode fazer ele de uma vez só. Ele vai, os pacotezinhos, você não vai fazer de uma vez só não, porque você não vai colocar todo de uma vez. Você vai colocar ele com pequenas de mão. Aí, você vai fazendo aos poucos. Vai de uma parte e pincela lá. Faz outra parte, faz outro pincelamento, faz a outra parte. Para poder você não trabalhar com tanta rapidez, para você fazer as coisas aos poucos. Depois que você tiver feito toda a limpeza na área, que você misturar o produto, aí você molha um pouco a base, onde você vai fazer a aplicação, para pegar a melhor aderência, para ficar um serviço bem feito. Quer dizer, ela não pode ter óleo, nem gorduras, nem poeiras. Entendeu? Ela tem que estar totalmente limpinha. Por isso que eu digo que é bom sempre varrer e deixar tudo bem limpinho. Olha, o concreto tem que estar curado há 28 dias. Aí, pode aplicar em bloco de concreto, cerâmicas e outra coisa. Pode colocar a cerâmica sim. Depois que você usar ela, né? Depois que você usar ela, que eu falo o produto, o impermeabilizante. Ah, outra coisa. Depois que você aplicar esse material no concreto, se você quiser colocar cerâmica, pode. Cerâmica, porcelanato, não tem problema nenhum. De você colocar depois que você colocar o impermeabilizante, você colocar a cerâmica dentro. Não tem problema algum. Ela é indicada para concreto, viu? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar. Ó, superfície de madeira, metal, gesso, não é legal que você coloque. Não é indicada. Não é indicada para superfície de madeira, metal ou gesso. E nem cerâmica. Em cima da cerâmica, não. Você pode colocar antes de colocar a cerâmica. Depois, não.